Olá, eu sou a Júlia Mendonça do canal do YouTube com o mesmo nome, Júlia Mendonça, e estou aqui no blog de Valor para falar sobre família e finanças. Esse costuma ser um tema que encabeça a lista de temas delicados a serem conversados e por isso hoje eu vou te auxiliar a deixar isso um pouco mais descomplicado. Com certeza você já viveu ou conhece alguém que já passou por situações delicadas nas finanças e falou as seguintes frases. Minha mãe não sabe se controlar, gasta muito e eu que tenho que pagar a conta. Meu irmão está querendo trocar o carro e ele está pedindo a minha ajuda. Meu cunhado quer empreender e me pediu dinheiro emprestado para começar o seu novo negócio. O que essas situações têm em comum? Fácil! Nenhuma delas tem a ver diretamente com você, mas sim com as pessoas próximas a você e que acreditam que você pode ou deve pagar pela má administração do dinheiro delas. Aí surgem diversas dúvidas. Devo ajudar? Quanto devo emprestar? Se eu não emprestar o dinheiro, essas pessoas vão parar de falar comigo? Eu vou te dar a minha resposta mais sincera. Talvez sim, talvez não. Primeira coisa que deve estar bem clara em sua mente é que você não é banco para financiar desejos e planos de outras pessoas. Por isso, justamente existem os bancos e esses sim fazem empréstimos. Você não tem obrigação de emprestar dinheiro para ninguém. Se você tem dinheiro guardado e sente vontade de ajudar, simplesmente dê o valor como presente, sem esperar retorno. Se a pessoa te devolver o valor, ótimo, é um bônus. Caso contrário, você deu de presente sem esperar nada em troca. Dessa forma, com certeza você não perderá a amizade e nem ficará frustrado em não ter o retorno desse valor. Claro, eu não estou falando para você nunca ajudar ninguém, mas sim analisar friamente se aquilo que está sendo pedido é algo necessário, como gastos com estudo e saúde, que realmente vão fazer a diferença na vida da pessoa. Ou se é por falta de administração da outra parte, que não conseguiu se organizar e ter o dinheiro suficiente para manter-se. Vamos pegar o exemplo do cunhado que está querendo empreender. Se ele não fez toda a pesquisa de mercado, todos os cálculos, toda a tributação, capital de giro e todos os valores que incluem o empreendimento, a chance dele vir te pedir mais dinheiro é bem grande. E dessa forma você vai se tornar o banco particular dele. Então, qual a alternativa para resolver esse tipo de situação? O primeiro pensamento que as pessoas têm é tentar educar financeiramente o outro. Isso não vai ser muito válido e você vai acabar saindo como chato da história, pois está falando de algo que a pessoa não pediu no momento. Se ela não está com vontade efetiva de mudar, não adianta tentar ajudar, que não vai fazer efeito nenhum na vida dela. E o pior é que você vai arranjar uma boa briga, pois muitas pessoas encaram isso como um insulto. O que você deve fazer é sentar com a pessoa, tentar descobrir qual está sendo a dificuldade dessa pessoa em conseguir aquilo que ela objetivou e perguntar se a pessoa está disposta a mudar essa situação. Entenda que a maioria das pessoas vai dizer não, pois acreditam que não está acontecendo nada de errado com as suas finanças. Evite ficar insistindo muito. Agora pense, você vai se sentir bem melhor e querer emprestar dinheiro para alguém que não deseja melhorar por conta própria? O risco é de você e somente você sair magoado com essa situação. Por isso que eu digo, não empreste. Se puder, dê, sem esperar nada em troca. Para quem desejar mudar, comece mostrando vídeos básicos de finanças, explique o que é um planejamento financeiro adequado para essa pessoa. Eu e o André Bônus estamos dispostos a auxiliá-lo. Falar de finanças em família é um tabu inicialmente, mas se conversado abertamente, com muita paciência e tentando realmente entender e auxiliar o próximo, acaba se tornando um assunto rotineiro e muito prazeroso. Na minha opinião. Claro. Dinheiro e família são sempre assuntos muito delicados e por isso eu sugiro que você ache um meio termo para evitar grandes conflitos. Se for alguma dúvida, então escreva aqui que eu vou estar à disposição para te ajudar. Não se esqueça de se inscrever aqui no blog de valor, hein? Até!